Se você tá ali tentando só melhorar com o remédio e nada mais, é como tentar equilibrar uma cadeira com uma perna só. Isso vai cair, isso não vai funcionar. Eu preciso dos outros pilares. Eu preciso do remédio, sim, e ele é fundamental no tratamento. Mais cuidar dos meus hábitos de vida, mais fazer uma terapia com evidência científica, com uma terapia cognitiva comportamental. E se você ainda puder acrescentar isso daí, mindfulness, atividade física... As pessoas têm uma certa resistência a utilizar medicamentos que, por acaso, vão de alguma maneira mexer no sistema nervoso central no cérebro, que são os psicotrópicos. Existe uma certa resistência. Felizmente, por conta da divulgação, hoje, científica, com a qual vocês fazem super bem, esse preconceito tem acabado, tem diminuído muito o estigma. E, no caso do transtorno bipolar, é essencial o tratamento com medicamento adequado. E aí não é qualquer medicamento. O transtorno bipolar é tratado com algumas classes de medicamento em especial. A primeira classe, que vamos dizer assim, constrói a fundação, são os estabilizadores de humor, que aí se divide em dois grandes grupos. O lítio, que é só ele sozinho, de tanto que ele é. Foi ali o primeiro estudo em 1959, é uma molécula super especial. E do outro lado, anticonvulsivantes, como Depacod, Carbamazepina, Lamotrigina, etc. Então, essa é a base do tratamento. O segundo grupo seria o que se chama de antipsicótico atípico. Quechapina, lanzafina, lurazidona, etc. Só que o próprio nome já deixa um certo preconceito. E a santa pula. Antipsicótico, exatamente. Eu não estou psicótico, doutor. Por que você está me dando antipsicótico? Lembrando que esse antipsicótico, esse é só um nome ativo, antipsicótico. Tanto que é atípico, né? Exatamente. Ele não é essa coisa toda. Não é. É só para psicótico. A maioria dos antipsicóticos, hoje em dia, é utilizado para depressão. Por exemplo, é o que parece, para as pessoas compreenderem. E só por último, se por acaso eu necessitar, é que o médico vai acrescentar o antidepressivo. que sempre deve ser utilizado de um estabilizador com função de mania aqui com muito cuidado. Exato. Por quê? Porque a gente quer prevenir de não colocar o antidepressivo que pode fazer uma pirada, né? Eu acho que tem dois extremos. O primeiro extremo é que o remédio não funciona e o segundo extremo é que o remédio funciona. Só o remédio funciona, né? Exatamente. Um desses extremos está correto. Então, completamente equivocado. Eu sempre falo que se você está ali tentando só melhorar com o remédio e nada mais é como tentar equilibrar uma cadeira com uma perna só. Isso vai cair, senão vai funcionar. Eu preciso dos outros pilares. Eu preciso do remédio, sim, e ele é fundamental no tratamento. Mais cuidar dos meus hábitos de vida, mais fazer uma terapia com evidência científica, com uma terapia cognitiva comportamental. E se você ainda puder acrescentar isso daí, mindfulness, atividade física... Que reduza totalmente o estresse. Para reduzir o estresse na sua vida. Como, por exemplo, eu estou em um ambiente muito hostil no trabalho, eu preciso diminuir isso, né? Então, o tratamento é um conjunto das duas coisas, mas o medicamento precisa estar lá. Não é qualquer medicamento. Eu preciso do medicamento correto ou eu posso até piorar o quadro. E esse é o grande desafio do transtorno bipolar. Porque qual que é o grande desafio? Vamos falar a verdade. A maioria das vezes, a pessoa que transtorno bipolar vai estar no consultório em quê? Em depressão. Se você ver no transtorno bipolar tipo 2, tem um estudo super interessante que mostra que 50% do tempo da vida ele passa em depressão, 49% da vida ele está ali eutímico, né? Bem, e 1% ele está em hipomania. Ou seja, olha, 50% do tempo ele está em depressão. Ele se apresenta em depressão. E só 1% hipomania. Ah, mas e no tipo 2, que é o tipo mais óbvio? 30% depressão do tempo da vida dele em depressão, 10% do tempo em imania e 60% do tempo eutímico. Novamente, a depressão ganhou de novo. Predomino. Então, qual que é, na maioria das vezes, a primeira coisa que o profissional que não avaliou direito faz? Passar o antidepressivo. Dar o antidepressivo. E o antidepressivo vai piorar o bipolar. Principalmente alguns antidepressivos. Porque tem uns que o risco de euforizar ou virar é maior do que outros. Maior, perfeito. E sempre tem que ter uma dosagem. Exato. A menor dose. Não é a dose antidepressiva plena para o inipolar, por exemplo. E não é nem que seja proibido. É que precisa ter cuidado e sempre junto com o antidepressivo um estabilizador de humor com função antimaníaca. Lítio, depacote, carbamazepina, etc. Um desses daí com função antimaníaca. Porque senão piora o quadro. E é o que a gente mais vê no consultório. É isso. É bipolar que tratou várias vezes com antidepressivo ao longo da vida. Ah, começa a fazer efeito. Para de fazer efeito. Troca para outro. Troca para outro. Troca para outro. Exatamente. E aí tem um problema sério. E esse é um problema mesmo. Quanto mais a pessoa utiliza antidepressivo na vida mais resistência o cérebro cria aos estabilizadores de humor. Então é diferente. Se eu chego, pego uma pessoa com 30 anos de uso de antidepressivo ele vai responder menos quando eu colocar o estabilizador de humor. É um estudo super interessante mostrando isso. Então é melhor não usar um antidepressivo anteriormente do que usar incorretamente no transtorno bipolar. Porque começa a criar essa resistência. Então isso é algo que precisa da conscientização. Tanto dos profissionais quanto da própria público hoje que está cada vez melhor informado. Exatamente. Muitas vezes é o público que chega, né? Falando. Exatamente. É o próprio paciente que conhece. Conhecimento salvo. Que se conhece. Exato. Conhecimento não tem outra estrada. Agora, por exemplo, pacientes que fazem efeitos colaterais do lítio. Porque o lítio é realmente o antimaníaco mais poderoso. É impressionante. É o tratamento ouro. É o tratamento ouro. E vou te dizer é uma coisa assim que quando ele entra se a pessoa é bipolar você começou a medicar ele faz um efeito quase mágico. É, o lítio é... Ele tem uma história fascinante, né? Para quem não conhece o lítio, na verdade ele nem é bem um remédio, né? Ele é um elemento natural. Está lá na tabela periódica. Periódica. Número 3. Exatamente. E ele você encontra, por exemplo em bateria, no nosso corpo na água, na terra, etc. Tanto é que não tem nenhuma empresa que detenha a patente do lítio. Você não pode patentear um elemento natural. Da data dele. E o primeiro estudo dele foi em 1949 com um médico australiano chamado John Cadet que foi um cara excepcional que mudou a história da psiquiatria. Porque antes desse estudo dele em 1949 não tinha um remédio. Então a pessoa com transtorno bipolar fazia o quê? Era internado ficava internado o resto da vida antes de 1949. Ele fez o primeiro estudo com seis pacientes que as pessoas saíam daquela internação voltava para casa para a sua família. Então foi praticamente um milagre na época, né? Só que o lítio o que a gente descobriu? Ele tem um intervalo terapêutico pequeno. Então eu preciso fazer exame de sangue no primeiro semestre exame de sangue a cada dois meses depois um exame de sangue a cada seis meses eu preciso monitorar o rim então eu preciso fazer função renal eu preciso monitorar o fioide olha a importância de fazer o exame de sangue sempre a cada seis meses enquanto para quem está equilibrado exatamente para quem você já descobriu ali qual é a dosagem né? E aí tem uma coisa super importante que você falou que é o quê? Existe um pequeno grupo de pessoas que se chama excelente respondedor ao lítio 20% das pessoas um em cada cinco que quando você coloca o lítio acabou a pessoa fica maravilhosa super bem estabilizada e doses pequenas no início você não começa numa dose que você tem que ir dosando ali a litemia para chegar na dose terapêutica que varia muito de paciente para paciente e é uma sorte se a pessoa é esse excelente respondedor ao lítio né? Por isso que eu tenho pacientes em dose baixa responde e está dentro da litemia coisa maravilhosa exatamente é uma das grandes vantagens do lítio né? eu sempre costumo falar para os meus pacientes fazer exame de sangue não é ruim fazer exame de sangue é uma vantagem que o lítio tem porque a gente pode fazer um ajuste fino da dose encontrar a dose perfeita para cada pessoa mas aí eu preciso utilizar o lítio corretamente perder esse medo do lítio o lítio não não precisa ter medo dele se a pessoa der sorte de estar entre esses 20% ele é excelente respondedor 20% é excelente respondedor e melhora muito bem e os outros 40% a mais responde parcialmente e a gente tem que entender o seguinte que no transtorno bipolar um em cada três vai ficar só com um remédio dois em cada três eu vou precisar de dois três remédios eu vou precisar fazer associação então isso não é incomum não quer dizer que o seu quadro é mais grado que o que responde os 20% que responde a uma monoterapia exato é mais comum eu precisar de associações do que só agora dá uma dor quando você vê assim isso acontecer muito com mulheres que aí o lítio dá a tal do hipotiroidismo tá lá aí você fala não acredito tá tão equilibrado tá tudo maravilhoso é um segredo ainda bem que você levantou essa bola porque muita gente comete o erro de que eu coloco o lítio aí altera a tireoide eu não tiro o lítio calma você trata a tireoide porque é fácil tratar a tireoide é um hormôniozinho super fácil que a pessoa vai tomar pela manhã e tá controlada a tireoide e como você falou muito bem né as mulheres tem um risco maior que os homens de ter alteração da tireoide mas calma não é todo mundo a chance de você ter problema da tireoide não tratável com doses terapêuticas de hormônio tireoideano é só 13 a 20% dos pacientes tem isso quer dizer que a imensa maioria não vai ter problema de tireoide vai usar o lítio tranquilo sem nenhum problema e o risco renal que muita gente tem muito esse medo pequeniníssimo 0,6% 6 em cada mil pode ter qualquer problema né e é algo lento que demora décadas para acontecer e como o seu médico ou as pessoas vão falar eu quero meu exame de sangue você identifica antes e se tiver ocorrendo qualquer problema no rim você vai tirar o lítio ou vai reduzir a dose ou vai fazer outras coisas não tem desespero dá para usar o lítio exato agora tem e aí Tchau.